Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Vem, na vida a gente tem que entender Que um passe pra sofrer, enquanto o outro vem Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos me achar razão para viver Ter, na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul, azul da cor do mar Pelo menos me achar razão para viver Pelo menos me achar razão para viver Só se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Que aprendi, na vida a gente tem que entender Que um passe pra sofrer, enquanto o outro vem E sofre sempre tem que procurar Pelo menos me achar razão para viver Pelo menos me achar razão para viver Dê, na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul, azul da cor do mar Azul da cor do mar